Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, galera, eu estou aqui de volta com mais um vídeo do Playstation 5, pois eu vou jogar o capítulo 2 de Mortal Kombat 11 em 4K, 60fps, rodando esse console maravilhoso pra vocês aí. Vocês curtiram bastante quando eu trouxe a parte 1 e tudo mais, relembrar essa história também é muito bacana, é sempre muito legal, né? Então hoje vamos jogar o capítulo 2 nessa qualidade máxima que esse novo console tem a oferecer. Eu já parei aqui, exatamente onde nós finalizamos no último vídeo, então a gente vai dar continuidade aqui, mas antes não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É muito importante que vocês não perdem nada do que a gente faz aqui, a gente está sempre trazendo novos conteúdos pra vocês, esse final de ano a gente está trazendo muita coisa do Playstation 5, mas no ano que vem vai ter muita coisa relacionada a novos jogos também, outras coisas a gente deve fazer, outros quadros que nós vamos trazer também. Então é importante que vocês se inscrevam e, principalmente, ativem o sininho, que é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, galera, sem mais delongas, vamos lá continuar esse capítulo maravilhoso, cara. Você fugiu da justiça por muitos anos, e arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje, você pagou a sua dívida. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Ah, esse capítulo é muito bom. E também a lei dele. Nunca mais a Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Então, deixa eu ver. É isso aí. O Dark Raiden só ficou uma beiradinha nesse modo de história, né, mano? O Dark Raiden só ficou uma beiradinha, né, mano? Ah, o bichão. Que louca essa entrada da galera. Raiden? Shao Kahn? General Kotal. Kotal Kahn. Kahn? Verme patético. Quero usurbar o meu trono. Ele é meu, por direito e conquista. Você morreu há muito tempo. Assim como sua cria infernal, Milena. Nós estávamos no torneio do Mortal Kombat. Kong Lao tinha acabado de derrotar Shang Tsung e Quan Chi. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. Me diga, Paul, eu sou o jogo, Raiden. Que bruxaria e ilusão você fez? Se for uma ilusão, então estamos todos nela. Será que o passado e o futuro estão mesmo se colidindo? Kitana, Paraka, Scarlet. Kitana, Campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Estou aqui, Kotal. Kit. É a tradição entre os Osteque oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Não sou um refugiado. Eu sou Kahn da Exoterra. Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue. Nossa Senhora, briga de botar um monte. Lord Raiden, o que fazemos? Eu nunca conheci Kotal, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Beleza. Beleza. Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Fight. Coitado, baratinha. Porém, eu nem sei lutar com o Baraka direto. Eu vou cortar o Kahn direito. Ai. Ok. Caralho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Arcatônio sujo. Arcatônio sujo. A órfã que virou assassina. É melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas. Os Oshtek podem usar magia de sangue, Kotal. Mas eu sou a mestre. Eu sou o seu canto. Caramba! Espada no chão, né? É a distância. Eu não quero dar fruta. Eu não quero dar fruta. O orgulho será a sua ruína. Kotal! Ai, que bonito sim. Pensei que estivesse morto. O que aconteceu? Shao Kahn me traiu. Emboscou minha legião. Eu fiquei vivo para os experimentos de Shang Tsung. Só me libertei quando ele morreu. Te rever faz valer a pena enfrentar este pesadelo. Não perderei você outra vez. Ajude os seres terrenos. Deixa que eu cuido disso. Seu eu do futuro é aliado e não inimigo, Aaron Black. O futuro que se exploda. Eu vivo cada momento. Conhecendo o seu futuro, é difícil acreditar que é tão imprudente. Forte. Crepino! Crepino! O passado que eu estou tentando fazer o... A outra sequência, mas não sai. O que eu estou tentando fazer o que eu estou tentando fazer o que eu estou tentando fazer? O que eu estou tentando fazer? O que eu estou tentando fazer? Beleza, hein? Se eu jogar muito com o Kotal, não, mas lembro algumas coisinhas. Agora vamos sair no braço com o Shao Kahn. Daná! Querei meu trono de volta! A exoterra rejeitou suas guerras e lutas. Os impérios crescem? Ou morrem! Ou morrem! Ou morrem! Xiii, Maria! A briga no gel! A briga no gel! Suas conquistas só ajudaram você, e não o povo da Exoterra. Fight! 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 O que não pegou? Feco! Não pega também não, mano? Não, não, não. Não vai usar Feral Blouse em mim, não. Sai daqui com essa farofada sua. Ow. Ah, vai, vai. Ficar contando dedo pra mãe, pô. Você não é mais Kahn. Sai com o talzão. D'Alcán, venha. Que dias estranhos estes que vivemos. Kô T'Alcán, eu sou Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso. Afinal, ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Ah. Não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kô T'Alcán. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus hastreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Edenia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Olha que bonitinho. Ei, Luiz. Ei, Luiz. Não faz direito, Luiz. Está fugindo das perguntas, Devorah. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, majestade. Kotal Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotal Kahn. Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Exoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou Kahn. Depois que a Taki matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou Kronika. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo? Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história? É uma tarefa onerosa que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Está sim. Isso é sempre engraçado, mano. Pelo amor de Deus, chega disso! Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu estou no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja! Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que Shinnok se foi, você virou outra pessoa. Raiz vermelhos, roupa preta... Rolou um ajuste de autoridade. É, por falar nisso... O que aconteceu com o teu eu sombrio? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não está no comando? Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com... ele? Hum... Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve, Johnny Cage e Johnny Cage em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sim, Lord Raiden. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Como eu posso explicar? Essa manhã, a gente tava numa missão. E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Sério isso? É. E agora você tá aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso! Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Wuxi. Submundo? Achei que o fim do Templo do Chinó queria detê-los. Deve ser a anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da Academia. A energia de enseio do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à Gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentarem. Eu morro no Coliseu, você num telhado enfrentando Lord Raiden. Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. É isso aí, galera. Com essa loucura desse futuro desses dois personagens aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse capítulo de Mortal Kombat 11 em 4K no PlayStation 5 para vocês, com a qualidade máxima que esse console tem a oferecer. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se para vocês está sendo diferente, entendeu? Poder rever aí essa história com essa qualidade aqui agora. Para mim, como eu disse no vídeo anterior, eu acho que eu comentei sim. É bem diferente porque eu jogava no PlayStation 4 base, então a qualidade dele não era tão absurda igual é no PlayStation 5 ou então no PlayStation 4 Pro, que muita gente jogou. Para mim, está sendo uma diferença muito grande. Está sendo muito gratificante também poder rever essa história com essa qualidade aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês estão curtindo, se vocês querem que eu traga mais capítulos da história aí com essa qualidade aqui para vocês. Eu vou adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vão ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada no palpinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera! Tchau, tchau!